E é hora de falar de moda e estilo. Roberta Gonçalves tá aqui de volta pra conversar com a gente. Oi, Roberta! Olá, Bruna! Seja bem-vinda, maravilhosa! Hoje pra falar sobre jeans, né? Vamos falar, né? Que a gente ama. Tem modelos em alta, tem modelos que são atemporais. O que é que você trouxe aí pra gente? Primeiro, já mostra aqui no detalhe. Nem foi combinado, né, Bruna? Nós de hoje, né? A gente arrasou! Hoje, camisaria branca e jeans, não tem erro, né, não? Olha que calça linda. Windy leg, que agora tá, ó, pra mulher baixinha como eu, viu, gente? Lá em Roberta Moda. Você sabia que agora chegou a windy leg pra mulher baixinha? Ah, é porque, veja bem, esse é o modelo de calça que muita gente diz, ah, não vou usar porque a barra da calça vai muito pra longe, muito longa. Roberta, tem quanto de altura, Roberta? Eu tenho 1,56m. E olha aqui, ó. Baixinha. Ó. E dá uma alongada visualmente, né? Fica chique, gente. Fica super legal. Fica muito bonito, muito arrumado. Eu acho que jeans é uma peça que não pode faltar, né, Bruna? Você sabe desse que... Ah, sim. Jeans a gente vende o ano todo. Verdade. O ano todo mesmo. É uma peça que combina com tecido, né? Blusa de tecido. Aqui se botar um antechãs, um cintozinho, fica lindo. Ah, fica lindo. Um tênis. Eu sei que você ama tênis, né? Amo, adoro. Até esse meu look aqui, hoje eu coloquei de salto que é quarta-feira, mas se fosse sexta, eu colocaria, certamente colocaria um tênizinho, porque é super vibe assim, né? Pra qualquer época do ano aqui, pra gente tá valendo usar short também. Pois é. O que mais? Vamos mostrar um pouquinho, porque lá em Roberta Modas também, a gente vende essa marca de jeans, Miss Nina. Olha que coisa linda. Gente. Olha a lavagem desse jeans, maravilhoso. Lindo, ó. Eu já tenho um cliente que me compra há muito tempo. Quando chega toda semana, chega modelos novos, Miss Nina. Todos os shorts Miss Nina, Bruna, já vem com esse cinto. Já vem com cinto, Roberta? Já vem com esse cinto. Ai, que legal. Que legal que você pode tirar. Esse meu também vem com cinto, tá? É, vem com cinto. Eu que coloquei outro, porque você pode colocar o cinto que já vem no short, ou adaptar com outro cintinho também. Adorei. E tem mais. Ele é do 34 ao 44, viu, gente? Que massa. Short Miss Nina, do 34 ao 44. Modelos novos. Toda semana chega, viu, gente? Esse também é Miss Nina, Roberta? Miss Nina. Lindo. Olha só essa barra aqui, como fica legal, né? É. Esse aspecto mais desconstruído. É, fica tudo. Adorei. Outra aqui. Esse aqui é com a barrinha mais desfiada. Olha só que legal. Olha que coisa linda. Por isso que eu falo, né? Que jeans é atemporal, você veste. Isso aqui fica lindo. É, vê aquele que é o tamanho certinho pra você. Olha esse cinto como tá lindo também. Belíssimo. Belíssimo. Belíssimo atrás, ó. Isso aqui é a coleção Miss Nina, que toda semana chega. Tá. E estamos com uma coleção linda, que é essa calça que eu tô, essa daqui, coleção da Zirap, gente. Ó, esse aqui é aquela que dá pra mulher alta como você, Bruna. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda com esse escarpão. Fica lindo, não fica? Não fica? Não fica belíssimo. E olha, a barra dessa calça, ela é um pouquinho mais aberta, né? É. É cintura alta, então também vai te alongar. Olha aí, ficou até parecendo que eu tô vestida com a calça, né? Bacana. Ai, Roberta, que calça linda. Essa daqui é a Windy Leg, que é a boca assim, que é pra você altinha também. Gente, eu quero essa calça. Essa calça é linda. É linda. Gente, olha a lavagem dessa calça mais escura. Vai ganhar uma, viu? Quando for lá, vai ganhar uma. É sério? Vou dar uma de presente pra Bruna, viu, gente? Que tudo, adorei. Dani, as meninas todas aí da loja, chego, viu, pra pegar a minha. Linda, também dá pra usar com salto, com tenizinho também, pra trabalhar. Gente, é o que vocês não estão sentindo aí em casa. A delícia que é o tecido dessa calça, viu? Maravilhosa. Outra linda aqui, Bruna. Essa daqui é a básica. Básica, pra você que trabalha, que quer uma calça básica, né? Pronto, com laicra, viu, gente? Essa calça aqui marca Zirap. Ó, e meus clientes que compram essa calça, já tem um cliente de muito tempo, que com certeza, quando a mercadoria é boa, o cliente, ele volta. É. Ele volta. Olha o gancho dessa calça aqui, ó, mostrando que é cintura alta. Então você não vai ficar puxando nem nada. O corte da bunda. Se não tem bunda, fica com bunda. Já dá aquela valorizada no corpítio, né? É, é. Roberta, loja em Mangabeira, uma de frente pra outra, ali na José Fataveira. Então, assim, super legal de você ir lá. Vai lá, tem um time muito legal pra você conhecer, pra você ver as peças de pertinho. Dá pra você também acompanhar o Instagram, arroba robertamodas__jp. E assim você tira as dúvidas também, né, não, Roberta? Tá, adorei. Duas lojas em Mangabeira, uma em frente à outra, uma vizinho boticário, outra em frente ao boticário. Uma lá no shopping, parte, outra em plano e outra lá em Manaí, lá na João Câncio. Viu, gente? Certinho. Adorei. Obrigada, viu, Bruna? Um cheiro maravilhoso. Adorei. Gente, você viu aí? Ótimas dicas. Lavagens diferentes também. Modelos diferentes. Você vai procurar e vestir aquele que vai te valorizar mais também, né? Aí você encontra tudo lá na Roberta Mods. E aí você encontra tudo lá na Roberta Mods.